Música Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil de São Paulo mostram a mãe e o padrasto do menino Ezra junto com as filhas no aeroporto de Cumbica no dia 3 de setembro. Ezra foi encontrado morto dentro de um freezer em um edifício no centro de São Paulo no dia 4, um dia depois. Nestas imagens, gravadas em 22 de agosto, a criança aparece cumprimentando um morador do prédio onde morava antes de sair. À noite, Ezra volta para casa sozinho. Seis dias depois, um freezer é entregue no apartamento onde a família do menino de origem africana mantinha uma doceria. O mesmo freezer é onde ele foi encontrado morto. Aqui, o padrasto, a mãe e as duas filhas do casal aparecem no aeroporto partindo para a África, um dia antes de encontrarem o corpo do menino. A polícia agora pediu ajuda ao consulado africano para tentar entrar em contato com a família. Segundo testemunhas, o menino já sofria com o histórico de agressões e já chegou a ser levado pelo conselho tutelar. Até o fechamento desta reportagem, o corpo de Ezra continuava no ML da capital, aguardando liberação da família.